Olá pessoal, meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 500 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Filhos Rebeldes é o título dado por nós a algumas orientações muito preciosas ministradas pelo Espírito Emmanuel, mentor do médium Chico Xavier e constante de seu livro O Consolador, publicado pela FEB. O assunto é muito sério, e mais que sério, é grave, e gira em torno da responsabilidade dos pais perante Deus pela educação que é de seu dever proporcionar aos filhos dentro desse núcleo de redenção de almas chamado lar. Nem é preciso exaltar a grandiosidade dessa missão, porque é no lar que se encontram os elementos embrionários para a formação de uma sociedade mais perversa ou mais feliz amanhã. Bem-aventurados os pais que se desincumbirem com bom êxito dessa gloriosa missão. Dito isto, vamos à mensagem. O médium pergunta e o nobre orientador espiritual responde. 1. Como o casal deve proceder para cumprir bem os seus deveres dentro do lar? Quase sempre na terra o matrimônio constitui uma prova difícil, mas ao mesmo tempo redentora. O casal deve ter o máximo de atenção, respeito e carinho mútuos, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo, ameaçando-lhes a felicidade doméstica, sabendo que na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre a melhor defesa para si e para os seus filhos. No lar, muitas vezes, quando o marido ou a esposa se transvia, a tarefa doméstica se transforma em lutas e lágrimas penosas. Através do sacrifício, porém, toda a alma se santifica e se ilumina, transformando-se em modelo no Sagrado Instituto da Família. Para alcançar a paciência e o heroísmo domésticos, faz-se necessária a mais inabalável fé em Deus, tomando-se como espelho divino a exemplificação de Jesus no seu doloroso apostolado de abnegação e de amor. 2. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter para a sua formação moral e espiritual. Os estabelecimentos de ensino do mundo podem instruir o ser humano, mas só o Instituto da Família o pode educar. É por essa razão que a universidade pode fazer o cidadão, mas só o lar pode edificar o homem de bem. 3. Qual o período do ser humano mais importante e propício para a tarefa educativa? 4. O período infantil é o mais importante e propício para a assimilação dos princípios educativos. Até os sete anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a sua nova tarefa no mundo. 5. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e o corpo físico. Por isso, suas recordações do plano espiritual são mais vivas e se ele encontrar nos pais legítimos representantes de Deus no colégio familiar, irá tornar-se mais dócil para a renovação e o enriquecimento de seu caráter. 6. Passada a época infantil, os processos de educação moral que formam o caráter se tornam mais difíceis devido à identificação total do espírito com seu corpo. 7. Atingida a maioridade, se a educação propiciada no lar não foi suficiente, então só as provas rudes do mundo poderão renovar o pensamento e as concepções da criatura, porque a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do passado e, provavelmente, recairá nas mesmas quedas anteriores. 4. Que deve fazer a mãe para cumprir evangélicamente seus deveres, conduzindo os filhos para o bom caminho? 5. No ambiente doméstico, o coração materno deve ser o expoente divino de toda a compreensão e sacrifícios pela paz da família. 6. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz no coração dos filhos para o caminho da vida. 7. A missão materna consiste em dar sempre o amor de Deus que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. 8. A mãe terrestre deve compreender acima de tudo que seus filhos são primeiramente filhos de Deus. 9. Desde a infância, ela deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os espera. 9. Deve ensiná-los a fugir do abismo da liberdade, orientando-lhes as atitudes e ajustando-lhes as posições mentais. 10. Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem seus próprios filhos. 11. Deve ensinar-lhes a tolerância mais ampla, sem descartar a correção enérgica no processo educativo quando se tornar necessária. 11. Deve ensinar-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é oportunidade divina e que todo desperdício é falta grave. 12. Nos problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos, sem exame meticuloso e desapaixonado das questões, levantando-lhes e sempre o sentimento para Deus. 13. A mãe deve ser no lar o bom conselho sem parcialidade, o estímulo ao trabalho e a fonte de harmonia para todos. 14. Cumprindo esse programa de esforço evangélico, na hipótese de fracassarem todas as suas dedicações e renúncias, devem às mães incompreendidas entregar o fruto de todos os seus esforços e labores a Deus, sem se importar com o julgamento que o mundo possa fazer de suas atitudes. 15. Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? 16. Depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo instituto familiar, sem interromper sua dedicação e sacrifício em benefício deles, esperem a manifestação da providência divina para a correção dos filhos incorrigíveis, compreendendo-se que essa manifestação deve chegar por meio de dores e provas dolorosas, de modo a semear no coração deles o campo da compreensão e do sentimento. 16. Finalmente, como poderão os pais despertar nos filhos rebeldes as noções sagradas do dever e das obrigações que todos temos para com Deus, nosso Pai Todo-Poderoso? 17. Depois de esgotar todos os recursos em benefício dos filhos rebeldes e depois da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos para sua reeducação espiritual, sem haver obtido êxito, 18. Os pais devem reconhecer nesses filhos os irmãos espirituais indiferentes ou endurecidos de sua alma, certamente comparsas de um passado delituoso. 18. Devem reconhecer também que esses filhos devem ser entregues a Deus, conscientes de que eles serão submetidos pela lei divina aos processos ásperos e reeducativos do mundo, que nada tem do aconchego amoroso e santificante do lar. 19. A dor tem possibilidades desconhecidas para penetrar nos espíritos, onde a água viva do amor não consegue brotar. 20. Por isso, em certas circunstâncias da vida, faz-se necessário que os pais estejam revestidos da mais suprema resignação, 20. Reconhecendo no sofrimento que parece perseguir seus filhos, a manifestação de uma bondade superior, 21. Que agindo como esmeril, oculto, renova e aperfeiçoa pelo sofrimento aquela alma endurecida para a sua futura glória espiritual. 21. Filhos rebeldes Educação dentro e fora do lar 22. Tão grande não há ninguém que não precise estudar, nem tão pequeno também que nada possa ensinar. 22. Eduque com mais prazer após experienciar. Tudo que é bom de saber é difícil de ensinar. 23. Se você diz alto e claro, e até com certa arrogância, que educação custa caro, então tente a ignorância. 23. Ditado que faz pensar, às vezes tarde, é aquele, quem não faz filho chorar, um dia chora por ele. 24. Um país cresce e decola, se fomenta a educação. 25. Quem aqui abre uma escola, fecha ali uma prisão. 26. Lição do bem não tem prazo, é começar de menino. 27. Ninguém é bom por acaso, bondade é fruto de ensino. 27. É isso. Espero que vocês tenham gostado. 28. Obrigado por assistir a nossos vídeos. 29. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. 29. Um grande abraço e muita paz. 29. Um grande abraço e muita paz. 30. 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 Um grande abraço e muita paz.